CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão O plantão CLM Notícias informa Argentina reforça a segurança da fronteira com o Paraguai após suposta ameaça terrorista Governo de Alberto Fernandes confirmou que está sendo investigada uma denúncia que chegou à Embaixada Argentina em Londres Segundo autoridades, o alvo seria a comunidade judaica A Argentina mobilizou neste sábado, dia 14 suas forças de segurança na fronteira do país com o Paraguai após receber uma denúncia anônima em sua Embaixada no Reino Unido As informações foram confirmadas pela Reuters De acordo com um comunicado do governo A mensagem que chegou de Londres alertava sobre a possível entrada de um componente usado na fabricação de explosivos A denúncia afirmava que um carregamento de nitrato de amônia havia passado da cidade paraguaia de Ercanicion para sua vizinha, Poçadas capital da província de Misiones, na Argentina As Forças Armadas de Segurança lançaram uma investigação criminal para identificar a pessoa citada na denúncia além de sua intenção de introduzir nitrato de amônio para uma bomba na Argentina contra um alvo judeu A Argentina sofreu dois ataques terroristas O país sul-americano possui a maior comunidade judaica da América Latina Mais informações, visite o portal do CLM Brasil www.clmbrasil.com.br Com as principais notícias do Brasil e do mundo